Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E que não quer ficar aqui Alguém sempre fica com a marca Tá tua tua alma Alguém sempre fica com a marca Tatuado na alma Afaste-se agora A solidão me fez criar barbas Que podem te machucar No escuro me tornei um homem perigoso E por você disposto a matar E por você disposto a matar Galera, o que vocês trouxeram aqui? Vamos explicar primeiro para a nossa audiência Que a galera deve estar curiosa para saber O que são essas estátuas Dá para chamar de estátua? A gente pode considerar estátua Aquele cidadão ali intermediário Esse aqui Não Lá na área do Vader Esse aqui É Dos Vader Vamos pegar de pertinho aqui Esse ideia Tem vários Darth Vader Aqui ó O homem da capa preta A gente resolveu fazer esse set Para exemplificar a variedade de colecionáveis Que o visitante Enfim O fã de cultura pop Vai encontrar no Taberna Que é o personagem Em vários formatos Vários tamanhos O Taberna Para quem não sabe É um encontro que acontece lá no Café Cartoon Não só no Café Cartoon Mas um encontro de colecionadores Desse tipo de obra Dá para chamar de obra também? Claro que sim Até existe a discussão Se é arte ou não Ah sim Já que a gente fala de sétima arte Para o cinema E nona arte Talvez para as HQs A gente também traz essa discussão De que pode ser considerada também Uma peça de arte Não está representando um personagem ainda Certo E o Toy Quest O que é o Toy Quest? É um grupo de pessoas Que fazem trocas Vendem Trocam informações Na verdade Toy Quest é um portal Sobre colecionismo Somos atualmente O Alexandre e eu Com algumas pessoas esporádicas Que colaboram A gente já está há um bom tempo Fazendo isso Tentando agregar A quantidade maior de colecionadores A gente trabalha especificamente Sempre com a informação A gente sempre quer informar Quer advertir as pessoas Mas quer informar sobre Como as figuras são feitas O que tu pode comprar Quanto custa Quantas figuras existem Do Darth Vader Por exemplo Em quais escalas E quais linhas E a gente acabou Montando taberna Pensando muito nisso Em agregar Em trazer mais gente Só para quem gosta de ver Ou para quem gosta de colecionar Ou para quem quer comprar Sim É um lugar para a gente se encontrar Para discutir um pouco Das nossas nerdices Tá certo E Christian Como é que é a procura assim? Tem algum tipo de boneco Que o pessoal procura mais? Quer mais Sei lá O Darth Vader O Luke Skywalker O Homem-Aranha É O Darth Vader Sempre tem uma procura muito grande Mas a procura é muito sazonal Depende do filme que está estreando Por exemplo Agora tem o Esquadrão Suicida Então as figuras do filme Esquadrão Suicida Vão ser muito procuradas Por exemplo A Arlequina Feita a Margot Robbie Vai ser muito procurada O Coringa também Então é bem sazonal Tem uns personagens Que são sempre procurados Darth Vader O Luke Homem-Aranha Homem de Ferro Capitão América É sempre bem procurado Hulk também Então E das séries também Doctor Who Tem uma procura muito grande Tem um público muito fiel Doctor Who Então tudo que é relacionado A Doctor Who Sempre vende bastante Tem uma procura muito grande E séries em geral Por exemplo agora A Stranger Things Vai ter Muito produto Vai ter muita gente procurando Tudo quanto é tipo de produto Da série E preço dos mais variados também Preço dos mais variados Tem até De 15 reais Até 3 mil reais 4 mil reais Nessa mesa É um exemplo Tem bonecos de 29 reais 30 reais 50 reais Até bonecos de 1.500 reais Nossa Então Legal É bem variado E amanhã lá no Taberna Esses vão estar por lá Vai ter a galera que leva os bonecos Para expor também E rola troca também Isso Na verdade a gente tem Uma exposição Então a gente convida Quem quiser levar O que quiser levar De colecionados Porque a gente tem assim Até bonecas mesmo Tem uma amiga nossa Como é que são as bonecas Chamadas Blight São bonecas extremamente detalhadas Ela leva Então a gente não tem Essa diferenciação A gente também não tem Uma frescura Que a gente tem no filão Que é a questão do bonequinho E do colecionável Entendi Um chame de boneco Um chame de colecionável Claro Alguma coisa como tu perguntou Estátua Porque é estático Outras coisas são articuladas O Stan Lee aqui é articulado O look ali já é estátua Então lá a gente vai ter De tudo A gente tem uma exposição grande De tudo que a gente leva Rola uma feirinha Rola um mercado de pulgas Lá entre a galera A gente tem preços sempre Muito acessíveis Porque a gente está vendendo Também tem a questão De colecionador Para colecionador mesmo Sim Então é um lugar para Se tu quer ir para conhecer Ou se tu quer ir para adquirir Uma primeira peça Para ser picado pelo bichinho Do colecionismo Como o Alexandre costuma dizer É um bom lugar para começar Porque é um lugar bem fraterno Depois que tu começa É difícil de parar né Exato A ideia é ter diversidade mesmo No evento né Para qualquer tipo de colecionador Ou para quem não conhece E ter essa primeira visão Do colecionismo né De action figures Que legal Cara eu tinha um Falcon O Falcon entra nessa turma aqui Entra Sempre Está no hall das figuras vintage né Porque existem muitos colecionadores De G.I. Joe Inclusive tem um ator Que me fale o nome agora Que ele tem um grupo no Facebook Ele foi um dos precursores talvez Na divulgação do Robin no país O Barnes pode me ajudar com o nome Eu não me lembro o nome dele também Mas ele tem um site chamado Louco por bonecos Louco por bonecos É um dos primeiros sites de Assim mostrando figuras de ação E se interessando por isso E ele continua a divulgar né O Falcon especialmente né As figuras vintage mesmo Os Joes né Que até deram o nome Os action figures né Os action figures né Legal Eu só queria fazer uma parte Claro e apresentar Esse Luke Skywalker É um lançamento Que é fabricação nacional Na verdade A empresa brasileira Iron Studios Ela tem a licença de Star Wars Claro que as figuras São produzidas lá fora Mas o fabricante é daqui né A marca é nossa Elas são esculpidas aqui em 3D Tudo feito em produção brasileira Os artistas são brasileiros né E é um orgulho pra gente Que é colecionador Porque é uma coisa muito difícil né Sim Eles tem licença da Marvel Da DC Do Star Wars Imagina Na época do Falcon O dos comandos em ação A gente não tinha Sim e é uma perfeição né É realmente muito legal Galera vamos deixar o convite então Pra quem quiser Curtiu É colecionador ou não é Quer se inteirar do que que tá rolando Amanhã no Café Cartoon Aqui em Porto Alegre A partir das 3 horas Toca na tela aí Cris O endereço do Café Cartoon E galera muito obrigado pela presença de vocês Legal Eu sou fã cara Mas um dia eu ainda vou ser picado por esse bichinho aí Que o Alexandre falou Opa vamos lá Vamos lá Mais um pra nossa irmandade Tá certo Legal galera Obrigado pela presença E das figuras de ação a gente segue pros games Confere aí a dica do Israel Mendes da Quiris Game Studio A minha dica de jogo é Horizon Chase Um jogo de corrida que remonta aos anos 90 No melhor estilo Top Gear, Out Run e todos aqueles jogos Que faziam a gente se divertir bastante nas tardes dos anos 90 Horizon Chase ele simulou todas as dificuldades técnicas que aqueles jogos tinham Mas agora com muito mais tecnologia à disposição Portanto ele tem aquele espírito retrô Mas tem todo um visual e um espírito completamente moderno Pra completar ainda a gente chamou pra fazer esse jogo pra sonorizar Barry Leach O mesmo sound designer daquela época que sonorizou as trilhas, as antológicas trilhas do Top Gear Que o Brasil tanto jogou durante os anos 90 Então Horizon Chase tá disponível pra iOS, Android no mobile E você pode baixar ele a qualquer momento Ele tem uma versão trial que você não precisa pagar pra jogar no primeiro momento E depois se você gostar dessa primeira pista, da primeira copa Daí então você compra ele e se diverte bastante E aí Se inscreva no canal. A aponia de um sono sem sonho, interminável dor se transformando em prazer. A fatalidade em um sorriso sincero, silêncio sem respostas, perdido na realidade humana. Escutou o riso no escuro e foi chorar no varão. Medo e coragem são só na imersidão. Estou delirando, já não posso mais. Estou em pedaços e estou louco. Não consigo mais. Já estamos de volta com o Radar ao vivo aqui pela TVE para te atualizar sobre o que está rolando no mundo da música, nosso quadro antenado. Te liga aí. E aí, esse foi o nosso quadro antenado de hoje. Hoje a gente está recebendo aqui, ó, essa rapaziada aqui, ó. Está pegando aí, Paulo? É esse aqui, ó. Rosa de Vênus. Esse disco aqui, na realidade, foi lançado em 2014. É isso, né, rapaziada? É isso aí, isso aí, pessoal. Vocês são do Natural de Torres? A gente é. Legal, vieram de lá hoje? A gente veio, saiu de lá hoje de tarde e especialmente para tocar aí para o pessoal de casa. Que legal, cara, que legal. E esse, o disco novo que vocês lançaram, lançaram esse ano? A gente lançou esse ano. A gente lançou na versão streaming, né, por download pela internet. E no YouTube a gente também disponibilizou gratuitamente o La Petite Morty. Quantas músicas tem o La Petite Morty? Ele tem seis músicas. Legal. E vocês gravaram lá em Torres mesmo? Gravaram aqui em Porto Alegre? Sim, a gente gravou no estúdio do amigo nosso, lá em Torres mesmo. Como é o nome do estúdio? O nome do estúdio é Fabinho Estúdio. Fabinho Estúdio? Isso. Galera, vamos tocar mais uma, então, para a galera lá de casa conhecer mais o som de vocês? Pode ser? Rosa de Vênus tocando ao vivo aqui no Radar. Tentei manter a esperança E você deu um jeito de assoprar a vela Que mantinha longe o escuro E será que ele te conforta o mesmo tanto que me assusta? De repente estou perdido Na verdade eu sempre estive Então será que você quer mesmo saber O que minha boca não quer te dizer Se eu te contar O meu segredo Você não vai querer saber Então espere O entardecer Eu busquei o entorpecente mais forte Pra aliviar Pra aliviar Oh Foi então Que eu percebi Que desse buraco Não há como sair Não há como sair Se eu te contar Se eu te contar Seus ouvidos vão sangrar Não oram A verdade que você queria escutar Me desculpe, mas acorda Não ia aguentar Que alguém ia ter de pular Tá aí, muito bom, essa foi a galera da Rosa de Vênus Galera, obrigado pela presença de vocês Por ter vindo lá de Torres fazer a nossa trilha sonora de hoje, beleza? A gente gostaria de agradecer pela oportunidade de estar mostrando trabalho A gente quer dizer pra todo mundo que quiser continuar curtindo o som da gente Só acompanhar na nossa página, Rosa de Vênus Beleza, tem como colocar na tela aí, Cris? Tá aí Facebook, Banda Rosa de Vênus, no Twitter também Valeu galera, obrigado, obrigado E o radar de hoje vai encerrando Lembrando 50 anos do lançamento do disco Revolver dos Beatles Ele foi lançado no dia 5 de agosto de 1966 Está na lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Esse disco é considerado fundamental Porque marca adesão dos Beatles à psicodelia Ficou bem evidente no disco seguinte O Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band Algumas canções clássicas que fizeram parte do Revolver Como Yellow Submarine, Eleanor Rigby, Tomorrow Never Knows E hoje, pra fechar, a gente vai curtir agora Um som dos Beatles pra começar bem o teu final de semana, beleza? Na segunda-feira estamos ao vivo aqui Com a banda Superantes Às 6h30 da tarde Nossa reprise hoje, Meia Noite e Meia Bom final de semana Tchau Tchau